Tem muita gente procurando estágio. Gente, nós temos aqui 1.200 vagas, mais de 1.200 para você que está à procura de estágio. Quem vai dar os detalhes todos para a gente? Rosane Ferraz, ao vivo. Boa tarde para você. Boa tarde, Odevar. Sim, são muitas vagas. Olha só, o CIE, por exemplo, oferece 350 vagas das 1.200 que estavam disponíveis aí em janeiro. Essas vagas estão abertas, são para estudantes de ensino médio, de várias áreas também do ensino superior. Entre elas, estudantes de administração de empresas e também na área de educação e áreas diversas. Então, são no CIE, 350 vagas. Estudantes devem acessar aí o portal do CIE.org.br. Vagas também oferecidas pelo IEL. Em relação ao IEL, são 879 vagas em todo o estado. Dessas, 712 vagas estão em Goiânia e 165 vagas no interior do estado. Já em relação ao IEL, os cursos com maior vagas abertas hoje é a administração, depois vem ciências contábeis, ensino médio, publicidade, propaganda e muitos outros. Eu estou aqui com o Marco Moura, que é supervisor de estágios do IEL, que vai para falar para a gente como as pessoas que estão interessadas nessas vagas, elas podem conseguir, então, ter acesso a essas informações e tentar disputar uma vaga dessa, Mar? Boa tarde a todos. Então, os interessados aí em estágio, é importante que eles façam o cadastro no nosso site, que é o ielgoa.com.br barra estágio. Uma vez feito o cadastro, mantém as informações atualizadas, acesse diariamente para ver essas vagas, tudo pelo portal, tudo online no nosso processo. Então, acessando diariamente, vão conseguir vagas. A gente tem diversas vagas aí para administração, para ensino médio, ciências contábeis, para as áreas de TI também e outros cursos também. E faz a inscrição, já quer saber quando vai trabalhar, como é que funciona esse processo? Então, pelo site mesmo tem a descrição da vaga, atividades, bolsa, auxílio transporte, tudo que a vaga oferece. E pelo site também ele consegue verificar a descrição da entrevista, sobre o que ele tem que fazer, se ele tem que enviar o currículo para o e-mail da empresa, se a entrevista vai ser online, por Skype ou outra mídia. Então, tudo pelo site ele consegue até as informações da entrevista, a data do processo seletivo, onde é que ele tem que ir, o endereço e tudo mais. Então, somente pelo site? Somente pelo site. Pelo site, tudo online ele consegue essas informações pelo computador e também pelo celular ou até mesmo tablet. Pois é, uma grande quantidade de vagas, fica então aí esse alerta para quem está precisando de trabalho, estágio. Isso mesmo, faça o cadastro, atualize o seu cadastro diariamente, acesse todos os dias e se capacite, se prepare para o mercado, se prepare para a entrevista. Na entrevista tenha postura, interaja de forma clara e objetiva, que dessa forma você vai conseguir um estágio, você que está aí. Ele já deu inclusive as dicas aí, né? Obrigada pelas suas informações, volto com vocês. Obrigado pelas informações de vocês dois, tá certo?